Hoje a gente está aqui com o lançamento da Toyota, a nova Toyota Hilux GRS 2023. Um dos melhores veículos para você rodar no Brasil, muito por conta do seu asfalto maravilhoso. Principalmente se você é daqui de Marília, de onde eu estou fazendo essa gravação. Deu para ver que é um veículo mais puxado para off-road. Vocês vão conhecer todos os detalhes desse modelo logo após a vinheta. Bom pessoal, e uma coisa que me deixa muito feliz de trazer o vídeo da Hilux GRS 2023 para vocês aqui no canal, é que a gente é o primeiro canal do Brasil a trazer uma avaliação da GRS 2023 aqui em terras brasileiras. E tudo isso eu agradeço ao pessoal da Mirai Toyota de Marília que cedeu essa unidade. Se você estiver procurando a sua Hilux Zero Kilômetro, entre em contato com eles. Telefone de contato na descrição. Bom, como vocês podem observar também, o veículo mudou bastante. Muito mais aqui para o lado de fora do que para o lado de dentro, mas temos diferenças internas também, vocês vão conhecer nesse vídeo. Além das diferenças estéticas, a gente também tem outras diferenças aqui em questão de suspensão, tamanho do veículo, comprimento, altura, muita coisa mudou. Bom, começando em altura, a gente tem um veículo 15 milímetros maior, então ele está mais alto aqui, eu que sou baixinho, o i72 dá para ter uma noção da diferença. A gente também tem um veículo mais largo, são 165 milímetros a mais, muito por conta das novas bitolas que o veículo recebeu aqui também. Então a gente tem um espaçamento maior entre as rodas aqui, o que provavelmente vai trazer aí um veículo mais estável, né? Vai ficar um pouquinho mais sentado quando você resolver fazer as curvas e dar uma acelerada também e isso vai ficar bem legal. Uma pena a gente não conseguir trazer test drive para vocês porque não chegou a unidade de test drive e não sei nem se vai chegar, né? Espero que tenha uma para eu poder gravar para vocês também. Bom, vamos começar falando aqui na parte de avaliação da parte frontal do modelo, depois eu passo as outras medidas para vocês quando a gente for na lateral. Bom, aqui na parte frontal, como vocês podem observar, a gente tem o mesmo farol da linha 2022 da Hilux GRS, tem a escrita Hilux aqui no farol também, todavia ele muda a parte interna onde a gente tem esse acabamento em cis, então muda um pouco a coloração aqui. Os faróis continuam sendo em full LED, com farol alto, farol baixo em LED e pisca em LED também. Na parte inferior a gente também tem o farol de neblina que também é por LED. E aqui do lado do farol de neblina vocês também podem observar que ele ganhou essas entradas de ar. E em volta do farol de neblina ele tem esse detalhe em preto brilhante, que nas outras cores dessa caminhonete também são em preto brilhante, tá? É que isso aqui é preto, então vai ficar tudo preto aqui. Bom, outra coisa que a gente tem também que se mantém nas outras cores é essa parte dessa região aqui. Então essa mesma parte também é em preto brilhante nas outras cores do veículo. A gente tem também um novo para-choque aqui, uma nova grade, eu acho que ficou ainda mais esportivo. Então a gente tem aqui essa parte frontal, com a grade vazada para captação de ar e refrigeração do motor. A escrita Toyota, que veio mais para cima também. Câmera do sistema de câmeras 360 e também o radar do ACC. Temos também a escrita GR aqui na grade, a gente também tem mudanças aqui na parte inferior do para-choque com esse detalhe em prata também. Ficou bem legal a frente desse veículo, né? Fica um veículo bem diferente do que a gente está acostumado e eu gosto de veículos diferentes. Vamos abrir o capô aqui também para poder falar da motorização. A gente também teve mudanças aqui no ângulo de entrada, como vocês estão vendo aí, a gente teve um aumento do ângulo de entrada do modelo. Então, para você rodar passando aí por lombadas ou até mesmo para fazer um off-road, visto que aqui na nossa cidade dá para fazer off-road dentro da cidade mesmo, vai ficar maravilhoso. Agora uma reclamação que eu tenho para fazer é com relação a esse capô que está bem quente, inclusive, porque ele é muito pesado. Poderiam ter colocado uma alça aqui já para facilitar a abertura, né? Não precisaria ter colocado isso aqui. Bom, e nossa câmera acabou desligando porque ela super aqueceu, muito por conta desse solzão que está aqui hoje. Está um baita calor, a gente está sofrendo para fazer essa gravação aqui, trazer para você conteúdo com exclusividade. Então, eu peço que você deixe o seu like se você gostar desse vídeo. Deixe o comentário também do que você achou do vídeo. E não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações se é a primeira vez que você está por aqui. A gente sempre traz vídeo de avaliação, projetos automotivos. Quando possível, test drive também. Então, tem muita coisa bacana. Então, eu espero que você goste do meu conteúdo. Bom, motorização aqui. Primeiro, a gente vai falar que ele continua mantendo a manta acústica. A questão da alça, eu já falei para vocês também, que eu acho que poderia ter uma alça pantográfica. Motorização continua sendo exatamente a mesma. Motor 2.8 turbodiesel de 4 cilindros que rende 224 cavalos de potência a 3.000 RPM. Já o torque é de 55 kgfm disponíveis a 2.800 RPM. Então, exatamente a mesma potência da GRS 2022. E 20 cavalos a mais do que a Hilux convencional. E também 4,1 kgfm de torque a mais do que as versões convencionais da Toyota Hilux também. Com isso, estima-se que esse veículo faça o seu 0 a 100 em 10 segundos contra o 12 segundos das versões convencionais. E tenha também uma velocidade máxima de 180 km por hora. Porém, não tem dados oficiais da marca sobre isso. Vou aproveitar também e mostrar para vocês as informações de consumo de acordo com o Inmetro. Então, esse veículo faz 9,5 km por litro no diesel na cidade e 10,7 na estrada. O consumo comparado com o da geração passada piorou. Bom, e antes de ir para a lateral, também é importante dizer que agora o capô acompanha a cor do veículo. Na linha 2022 da Hilux GRS, a gente tinha o capô preto em todas as versões. E agora ele acompanha a cor da carroceria, o que agrada muito mais a maioria das pessoas. Inclusive, eu acho que fica melhor também. Bom, aqui na lateral do modelo também temos diversas mudanças. Começando aqui no comprimento. Esse veículo, apesar de ter aumentado em praticamente tudo, ele reduziu o seu comprimento em 10 mm. Então, a gente tem um veículo mais largo, mais alto, porém, mais reduzido em comprimento. Outro aumento que ele teve também foi com relação à pitola, como eu já falei para vocês. Que aumentou 70 mm em cada lado aqui na frente, totalizando 140 mm a mais. O plástico aqui também, que está logo acima da roda, ele também aumentou aqui para acompanhar a carroceria, para não ter problemas aí com legislação, né? Afinal, você não pode deixar as rodas para fora do paralama. Rodas essas também, que são exclusivas dessa versão, rodas Aro 17 com pneus 265-65. Freio a disco nas quatro rodas também. Contamos com ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade e também assistente de partida em rampa. A pinça do freio também tem a escrita GR aqui, bem legal. E logo aqui atrás da roda também a gente tem esse parabarros com a escrita Hilux. Tem a escrita Hilux aqui também na porta, retrovisor com seta integrada, rebatimento e também iluminação de fossa, além de ter também aqui embaixo a câmera do sistema de câmeras 360, como tem lá na frente também. Outra coisa que muda aqui na lateral também é com relação aos adesivos. Vocês podem observar que não temos mais nenhum adesivo aqui na lateral do modelo e também não temos aquela escrita GR aqui, logo abaixo da escrita Hilux. As maçanetas também são em preto brilhante, não importando a cor da carroceria que você escolha. A gente tem também esse auxílio aqui na lateral, esse estribo que te facilita o acesso. Aqui coluna central fosca também, antena de teto lá na parte superior. E aqui na parte traseira a gente também teve um aumento na bitola. O veículo ficou aqui 77 milímetros maior em cada lado, totalizando 155 milímetros a mais. Aqui também, como eu disse para vocês, freio a disco na roda traseira e também pintado em vermelho, como lá na frente, isso é muito legal. E aqui a gente também tem a parte dos amortecedores que são de monotubo e estão presos do lado de fora do chassi, diferente da geração passada que era preso do lado de dentro também. Então a gente tem um veículo mais puxado para o off-road. Aqui em cima também temos talvez um Santo Antônio, uma espécie de aerofólio, visto que ele tem esse formato um pouco diferente, como vocês estão vendo aí nas imagens. Outra mudança que tivemos também foi com relação ao ângulo de saída, que reduziu 2 graus. Agora a gente tem 24 graus de ângulo de saída no modelo também. E a altura do vão livre do solo é de 323 milímetros. Então dá para rodar tranquilamente até transpor lombadas aqui, passando bem rápido, provavelmente. Bom, também é importante dizer que a Toyota está denominando essa Hilux GRS 2023 como Toyota Hilux GRS de quarta geração. Então a gente teve a terceira geração, que eu já mostrei aqui no canal, e também teve a primeira e a segunda geração, que é o que muda basicamente a questão de adesivos, não muda coisa estrutural. Bom, as lanternas aqui continuam sendo exatamente as mesmas também. Temos lanternas aqui em LED com pisca incandescente, iluminação de freio e de neblina também alope. Temos a escrita Hilux aqui, a escrita GR Sport, brake light na tampa. Temos também a abertura aqui da caçamba, onde ao lado temos a câmera de ré e também a escrita Toyota aqui do outro lado. A parte inferior aqui também do para-choque teve uma mudança, agora ele vem nessa cor preto brilhante. Temos sensores de estacionamento aqui também e o estepe fica logo ali embaixo. Pode dificultar um pouco, né? Porque pegar um estepe ali embaixo é complicado, principalmente se você vai ter um carro desse e vai andar de terno ou vai andar de branco, né? Às vezes você é aquele médico da moda antiga. Vamos abrir aqui também. Aqui a gente tem uma diferença com relação ao modelo que foi mostrado na Argentina. É isso aqui, ó. Como vocês puderam observar, ela não vem com amortecedor. O modelo que foi mostrado na Argentina, acho que só o João Anacletos que chegou a ver esse carro, ele tinha o amortecedor. Então a gente tem isso de diferença, pelo menos até agora foi o que eu achei de diferença. Tem aqui dois porta-copos desse lado, do outro lado ali na caçamba também, parafuso aparente. Mil quilos de capacidade de carga, que continua sendo exatamente a mesma. Tem os ganchinhos e a capota marítima também é de série. Agora vamos subir isso aqui, que é uma tampa bem pesada. Capacidade off-road mesmo, né? Para os fracos. Esse aqui é o sistema de iluminação da Hilux GRS. Temos aqui a luz de condução de urne em LED, farol baixo em LED, farol alto em LED e o sistema de pisca que é em LED também. Além disso, temos o farol de neblina que também é por LED. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro, com as lanternas em LED, iluminação de freio com o brake light, sistema de pisca incandescente e a iluminação de ré. Também temos a iluminação do farol de neblina traseiro. A iluminação da placa também, é lógico. Essa aqui é a chave da Hilux Gas Racing Sport, uma chave do tipo presencial. Tem a escrita GR desse lado, do outro lado o símbolo da Toyota, travamento e destravamento do veículo, acionamento da buzina também para você localizar o veículo. E para fazer o acesso aqui, caso ela esteja trancada, você tem que vir aqui e apertar o botão, não adianta só inserir a mão na maçoneta, né? E a chave tem que estar por perto, obviamente. Eu acabei trancando, vou destrancar. E esse aqui é o interior da Hilux GRS 2023, onde temos exatamente o mesmo banco da geração 3, né? Da geração passada. Então os bancos aqui tem o couro nessa região, tem esse tecido na parte interna, perfuradinho também com a parte em vermelho aqui, na parte interna. Não sei se a câmera vai captar, mas tem o vermelho aqui dentro também, ó. Acho que agora deu para captar. A gente também tem essa parte em couro em vermelho também, a escrita GR aqui no banco, as costuras em vermelho aqui também. E temos um total de sete airbags, sendo dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista, que fica aqui nessa região também. O banco do motorista, ele tem ajustes elétricos. Então a gente tem regulagem aqui de altura, inclinação para frente, para trás, regulagem do encosto, só não tem o ajuste de lombar. As abas aqui também são muito boas, abraçam bem também. Aqui tem a soleira Toyota nessa região, tapete também em borracha com a parte interna aqui em carpete com a escrita GR e a escrita Hilux também. Pedaleira também exclusiva dessa versão, abertura do bocal do combustível, abertura do capô também. Sistema de câmeras 360 nesse botão view. Aqui a gente tem o botão para acionamento dos sensores de estacionamento e aqui o botão para fazer a limpeza do filtro de partículas. Então apertou aqui ele faz a limpeza para você. Outra coisa que a gente tem aqui também é esse porta-copos que tem dos dois lados, que é bem legal. Se beber, não dirija. Vindo aqui para as portas, o acabamento também é o mesmo da geração passada, então todo em plástico nessa região. Tem esse detalhe que imita a fibra de carbono. Ele também conta com essa iluminação na parte inferior. Olha como que fica bonito, né? Coloquei aí o vídeo para vocês que eu fiz ontem à noite. Maçaneta cromada, travamento da porta. Aqui a gente também tem comandos de rebatimento do retrovisor, comandos elétricos do retrovisor. Travamento dos vidros traseiros, abertura e fechamento do veículo. Vidros elétricos com função OneTouch nos quatro vidros e iluminados também. Detalhe em preto brilhante. Couro aqui nessa região com a costura em vermelho. Aqui também tudo plástico. Tem essa luzinha aqui também, ou refletorzinho, né? E aqui porta-objetos, barra porta-garrafas e também a saída de som. Importante dizer que esse veículo conta com o sistema de som da JBL. Então tem o Twitter aqui também, JBL aqui escrito nessa região também. JBL aqui também com saída de som também. Então tem um sistema de som muito bom, que inclusive eu acho que melhorou na linha 2023. A gente vai falar sobre ele na hora que for falar na central também. E aqui tem a salsinha para facilitar a entrada. Outra coisa que a gente tem também é ajuste de altura do cinto do passageiro e também do motorista. Os dois cintos têm ajuste de altura. Bom, como a chave aqui é do tipo presencial, vou dar partida no modelo para já ir refrigerando aqui um pouquinho. Está bem quente aqui dentro. É só baixar a velocidade do ar para não fazer tanto barulho assim. Bom, continuando aqui. Deixa eu mostrar primeiro para vocês a questão de rebatimento do retrovisor. Então apertou aqui, ele rebate. Então a gente tem a opção de rebater aqui o retrovisor. Aqui a gente também tem uma imitação de fibra de carbono. Esses detalhes em vermelho aqui também. Ele percorre o painel todo até o outro lado, assim como na geração passada. Detalhes em preto brilhante aqui. Acabamento todo em plástico do painel. Aqui a gente tem também o informativo de airbag do passageiro, se está ativo ou não. E o aviso de afivelamento de cinto dos passageiros do banco trazendo. Então se alguém solta o cinto, informa aqui também. Muito bom para quem tem crianças. Aqui nessa escrita Hilux, se eu apertar ela, a gente tem acesso a uma geladeirinha. Então dá para colocar garrafas de água aqui. Isso aqui também é bem útil, principalmente nesses dias quentes como hoje. Tem aqui trava também do porta-luvas e eu posso fazer a abertura do porta-luvas que desce suave. E tem até aqui um bom espaço também. Saída de ar, central, reloginho clássico da Toyota aqui também. Botão do pisca-alerta. A central multimídia é uma nova central de 9 polegadas também. Daqui a pouco a gente fala tudo certinho dela. Outra mudança que a gente teve na linha 2023, nessa quarta geração da Hilux GRS, é aqui na questão do botão de partida. Então a gente tem aqui a escrita Engine Start-Stop. Antes a gente tinha aqui o símbolo da GR. Então teve essa mudança aqui também. O ar-condicionado continua sendo automático e digital de duas zonas, para não ter briga com o patrão ou com a patroa. Tem recirculação, tudo certinho aqui também. Desse lado a gente tem os comandos da tração, 4x4, 4x4 reduzida e também 4x2. Aqui embaixo temos 12 volts dos dois lados. Botão para desligar o controle de tração, botão do blocante. Aqui tem o assistente de descida e subida também. Porém, diferente da Hilux Limited, a SRX, não temos aqui refrigeração dos bancos e faz muita falta isso. Poderia ter uma refrigeração, mas creio que é por conta do tecido que vai aqui, né? Geralmente quando tem refrigeração é em couro ali. Bom, temos aqui também porta-objetos, dois porta-copos. Modo de condução fica aqui, Eco e Power, que é uma espécie de modo Sport. O câmbio, ele continua sendo o mesmo também automático de 6 velocidades. Um automático convencional, modo Sport, modo sequencial também. Então mesma coisa aqui, detalhes em preto brilhante. Aquela plaquetinha GR, onde ele informa o número do modelo também. Essa aqui é a unidade 0054 e é a primeira unidade a chegar em uma concessionária, até onde a gente sabe. Tem aqui também um porta-chaves ou porta-objetos. Freio de estacionamento convencional com costuras em vermelho. Botãozinho cromado aqui também. E aqui a gente tem o descansa-braço em couro com costuras em vermelho. E esse porta-objetos com o tecidinho para evitar barulho. O volante continua sendo o mesmo da geração passada. Temos um volante aqui multifuncional em couro, com perfuradinho aqui também, costuras em vermelho. Acho bem bonito esse volante aqui. A escrita GR aqui na parte inferior, detalhes em preto brilhante. O volante aqui, ele tem ajuste de altura e também de profundidade. Muito bom isso. Bom, aqui temos os comandos para aumentar e diminuir volume, passagem de faixas, seleção de fonte de áudio, comando de voz e atendimento e desligamento do telefone. Tem símbolo da Toyota aqui no centro, do outro lado a gente tem os comandos do computador de bordo, botão de retorno. Aqui a gente também consegue controlar o computador de bordo. E aqui o assistente de permanência em faixa e o assistente de pré-colisão. Esse veículo aqui, ele pode frear automaticamente para você, evitando o impacto ou reduzindo os danos. Isso é bem legal também. E aqui nessa região, comando do piloto automático que é adaptativo também. Temos sensor de luz, porém não contamos com sensor de chuva. Também é importante dizer que ela tem os paddle shifts aqui para troca de marcha atrás do volante. Bom, agora eu vou mostrar para vocês esse painel que também continua sendo exatamente o mesmo da geração passada, porém é um painel que eu acho bem bonito. Temos o contagiros desse lado, do outro lado o velocímetro, a escrita GR também, indicador de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento. Vamos dar partida aqui para vocês verem como que é a apresentação também. Hilux GRS em funcionamento, iluminação em branco com vermelho também, muito legal. Bom, a gente tem velocímetro em digital aqui, temos esse informativo aqui também. Subindo tem economia eco, após redefinição, você pode programar, no caso aqui, em litros a cada 100 km, mas dá para programar para km por litro. Indicador eco com pontuação também, autonomia após redefinição. E aqui o computador de bordo dele. Do lado a gente tem a bússola, do outro lado o que está sendo reproduzido, no momento não tem nada. E os assistentes de segurança aqui aparecendo também. Nenhuma mensagem. E aqui a gente tem as configurações. Configuração do LDA, que é o assistente de faixas, o PCS que é o assistente de pré-colisão e ajuste do painel de instrumento. Com idioma, unidades, economia eco, mudar as configurações. E vindo para baixo, informação de direção 1. Então eu posso selecionar aqui. Direção 2, tela suspensa. A cor eu também posso alterar, posso colocar essa cor aqui por exemplo. Economia eco e inicialização. Além disso a gente tem aqui também o indicador de faixa, temperatura que no momento está a 30 graus, por isso que está bem quente. E o odômetro aqui embaixo. É isso que a gente tem nesse painel. Vou mostrar para vocês o ronco, mas é exatamente o mesmo também. Exatamente a mesma coisa. Na parte superior o acabamento é escurecido, temos alça de teto para todos os ocupantes também. Aqui a gente tem esse parasol com espelho para o passageiro, porém sem iluminação. Para o motorista só tem o porta documentos mesmo, poderia ter espelho e iluminação. Aqui eu posso desligar o alarme volumétrico, se for deixar alguém aqui dentro e for trancar o alarme por exemplo. Aqui também tem a iluminação halógena, a iluminação de acordo com a porta aberta ou fechada. E o porta óculos aqui também com o tecidinho. O retrovisor também conta com função eletrocrômica. A Hilux GRS também recebe a nova central multimídia de 9 polegadas, assinada pela JBL aqui também. E essa central aqui, comparado com a da geração passada, tem um ganho e perde. Ela ganha Android Auto e Apple CarPlay sem fio, porém perde aqui a questão do GPS nativo. Então o GPS agora só por meio de espelhamento. Aqui a gente tem o botão Home, aumentar e diminuir o volume. Aqui eu também posso selecionar dispositivo CarPlay ou Android Auto conectado. Aqui eu tenho opções de mídia, rádio AM, FM, Bluetooth, USB e também a questão da projeção. Tudo aqui. Bluetooth para o telefone para poder parear algum, Apple CarPlay. Aqui informações do veículo com média de km por hora, tempo transcorrido, consumo de combustível, autonomia aqui também. Configurações aqui, tem configuração para adicionar dispositivo, configuração de som com equalização, que é a equalização dele aberta para vocês verem também. E o sistema de som, apesar de ser o mesmo na questão de alto-falante, na minha opinião, ele melhorou. Vou tentar trazer para vocês o teste do sistema de som lá na nossa rede social também, a primeira que está aparecendo aí embaixo. Então segue a gente lá para você poder ver esse teste também. Configurações do sistema aqui e também configurações do veículo, que é o Toyota Assistente de Estacionamento com o indicador aqui somente. Vou mostrar para vocês agora o sistema de câmeras 360, engatei a ré aqui. Então a gente tem a visão aqui por cima, ele mostra a Hilux aqui e tudo que está na lateral, a frente também, atrás. Aqui a gente tem a visão da câmera de ré, apertando aqui ele muda o tipo de visão. E aqui a gente também tem as faixas, elas são dinâmicas, então ela mostra onde o veículo vai entrar. Isso aqui é bem útil, então vai ser difícil você conseguir bater esse carro aqui manobrando, tem muita assistência. Quando a gente dá a partida no carro também, ele aparece aqui a escrita Grazo Racing. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a parte interna traseira da Hilux GR Sport, onde temos exatamente a mesma traseira da geração passada, da geração 3. Então aqui a gente tem apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix aqui também nessa região, descansa braço aqui em couro com dois porta-copos. Como vocês podem observar, os bancos aqui tem o mesmo padrão que lá na frente, então aqui ele tem esse tecido com os furinhos aqui em vermelho também. As portas também mantém o mesmo padrão de acabamento que o da frente, então todo em plástico. Aqui a gente tem esse detalhe que imita uma fibra de carbono, uma saneta cromada, trava da porta, vidro elétrico com função Antutti na traseira também, detalhes em preto brilhante. Couro aqui, nessa parte traseira, é bom que mantém o couro com as costuras em vermelho também. Porta-objetos, porta-copos ou porta-garrafas também, e a saída de som com esse detalhe em preto brilhante também. Tem essa soleirinha aqui na traseira também. Bom, o tapete aqui é em borracha nessa região e tem esse tecido na parte interna também. Outra coisa que é igual a da geração passada é isso aqui, eu posso puxar e levantar o banco, posso prender ele aqui em cima, inclusive. E aqui eu tenho acesso ao macaco, chave de roda, dos dois lados a mesma coisa e esse compartimento onde você pode guardar alguma coisa também. Bom, para eu que sou baixinho, tenho algumas facilidades para adentrar ao veículo, então eu posso colocar o pé aqui. Tenho também a alça aqui para facilitar o meu acesso, vamos embarcar. Regulado para mim que tem 1,72, esse aqui é o resultado. Então sobra um espaço aqui para poder movimentar as pernas. Tem aqui também dois porta-revistas nos bancos, tem porta-sacolas aqui talvez nesses ganchinhos. Saída de ar para os passageiros do banco traseiro, porém ele fica devendo aqui tomada de recarga USB, pois não temos. E aí o túnel central aqui também, deixa eu vir para o banco do meio. Ó, no banco do meio fica um pouco esquisito para andar, vai atrapalhar sim se você for no banco do meio. Mas, como eu sempre digo, a maioria dos carros é feito para 4 ocupantes, apesar de ser homologado para 5. Aí na parte superior, como eu já disse para vocês, tem alça de teto para todos os ocupantes e também a iluminação aqui halógena nessa região. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. Outra coisa que esse veículo tem, que não está nesse veículo no momento, é aquele kit com algumas ferramentas também. Eu estou deixando para vocês aí na tela o que vem no kit, né? É o mesmo kit da geração passada e é exatamente igual, mas não está a bordo desse veículo no momento. Vem com bastante coisa legal também. Bom, e aí o que vocês acharam da Hilux GRS de quarta geração? Deixem aí nos comentários. Você muito provavelmente vai perguntar o que eu achei desse veículo aqui. Bom, eu não fiz o test drive nesse veículo, afinal esse aqui não é o veículo de test drive, mas eu pude andar com ele aqui no estoque. E percebi que a suspensão dele acaba pulando um pouco mais do que a Hilux convencional. Muito também por conta da pegada mais off-road desse modelo aqui. Então eu acho que em solo arenoso ou até nos nossos maravilhosos asfaltos brasileiros, esse carro aqui vai ficar muito mais gostoso para se guiar sem sentir tantos buracos. Porém, eu acho que vai pular um pouco mais. Pode ser que minha percepção mude no test drive, mas aqui no estoque foi essa a percepção que eu tive. Outra coisa que eu gostei, gostei da alteração no design, eu acho que fica mais legal. Eu gosto de carros diferentes, ele não está tão parecido com a Hilux convencional, está parecendo um veículo modificado e eu gosto bastante. E modificado com bom gosto na minha opinião. O que eu acho que perderam a oportunidade de fazer aqui foi um sistema de escape um pouquinho mais barulhento para combinar com o desenho do veículo. Mas para a pegada off-road, o carro ficou bem legal com essa nova suspensão também e todos os detalhes dele. A Hilux GRS 2023 é oferecida a partir de R$ 367.390 na data da gravação desse vídeo aqui, mês de março de 2023. Bom pessoal, também estou deixando para vocês aí na tela as cores disponíveis para esse modelo aqui. São quatro cores no total, sendo que a cor vermelha e a cor branca contam com o teto em preto também. Fazer novamente o agradecimento ao pessoal da Mirai Toyota de Marília que permitiu que a gente mostrasse essa unidade para vocês. Se você está procurando a sua Hilux GRS, entre em contato com eles, telefone de contato na descrição. O meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, a você que deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer e quanto mais o canal crescer, mais carros eu consigo trazer aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.